Vamos mais uma vez no nosso canal Amantes da Quimbanda. Hoje eu estou aqui respondendo a pergunta do João, do Mato Grosso do Sul. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, João, pelo que tem feito por nós, divulgado o nosso trabalho, divulgado a nossa página. Estou te esperando sim aqui no Amantes da Quimbanda. Acredito que em breve você estará aqui gravando um vídeo conosco. O João perguntou a respeito do Exu, Tranca Rua das Almas, e da Maria Padilha, Tranca Rua das Almas. Mas, a dúvida dele era, vou fazer meu assentamento, meu pai, e queria comprar uma imagem de um outro Tranca Rua para colocar no assentamento do Tranca Rua das Almas. Pode? Pode sim, João. Do lado da imagem do seu outro Tranca Rua, você coloca alguma coisa que simboliza as almas, como por exemplo o crânio. É possível hoje encontrar também a imagem de um crânio. Mas se for possível, utiliza a imagem dele mesmo, porque já foi feito, está no mercado para isso, e é consumindo que a gente vai despertar o interesse dos negociantes, dos grandes empresários em construir tantas outras imagens de pombogiras, de Exu, que nós precisamos e que não existe no mercado. E o seu Tranca Rua das Almas, você vai sempre tratar ele de uma forma diferente dos outros Exus. Ele seria o polo negativo, o Exu, seria o polo negativo do que se trabalha com as almas, e a pombogira, Maria Padilha das Almas, seria o polo positivo. Então, eu oriento, dá alguma coisa para ela também, mesmo que você não trabalhe com ela, colocar uma imagem ao lado desse assentamento, nem que seja pequenininha, nem que seja menor. O número desse Exu em questão não é o número 7, como a maioria dos outros Exus trabalham sobre o 7. O número desse Exu é o número 13, que é o número das almas. Para esse Exu, você vai sempre servir coisas claras, diferente dos outros Exus. Então, esse Exu pode dar a vela branca. Esse Exu, você pode servir para ele a pinga, que é clarinha. Você pode fazer um padezinho, colocar farinha, mel, azeite, um pouquinho de pimenta, molhar esse pade com um pouco de pinga. Você pode servir um galo para ele, mas de cor clara. E tudo que você for servir para ele, você tenta colocar o número 13, que é o número das almas. Então, o Obí de Exu, para quem não sabe, é a cebola. Então, pode você estar colocando 13 cebolas. Depois eu vou mostrar em um outro vídeo, cebola macha, cebola fêmea, como cortar. Mas você pode estar colocando 13 cebolas, 13 velas. Eu hoje trouxe esse Exu para dentro da casa do Amantes da Quimbanda para aproveitar e mostrar para vocês um pouquinho de espaço. Mas esse meu Exu, ele fica no cruzeiro das almas lá de fora e ele é saudado junto com as almas nas segundas-feiras, nas orações. E se você tiver algum nome para enviar de um ente que faleceu, que precisa de oração, que precisa de passagem, que quiser colocar nos pés no assentamento do Trancacor das almas dessa casa, você pode enviar pelo e-mail, pelo gmail, amantesdakimbanda.gmail.com ou pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 062-82-29-5676 ou através do Amantes da Quimbanda no Facebook. Então é isso, meu amigo. Te espero aqui. Até mais. Tchau.